Percebe e entende que os melhores amigos São aqueles que estão em casa esperando por ti Acredita nos momentos mais difíceis da vida Eles sempre estarão por perto Pois só sabem te amar E se por acaso a dor chegar Ao teu lado vão estar Pra te acolher e te amparar Pois não há nada como eu lá Tua família volta pra ela Tua família te ama e te espera Para o teu lado sempre está Tua família volta pra ela Tua família Tua família Tua família Nossa família